Rodrigo Medeiros, voo do Parangolé, plano de voo de Santos até Rio Guaratuba, em Bestioga, 60 quilômetros, e de volta, hein? Preparando para a decolagem, hein? Pare! Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Tudo pronto para decolar. Decoando! Agora! Tchau, Santos! Tchau, tchau! Agora a gente vai atravessar aqui a ponta da praia em direção ao Guarujá. Aqui fica a Guaiuba, aqui o Tombo, depois Astúrias, Pitangueiras e Iniciada logo à frente. Aqui é o canto do Maluf, na praia da Eniciada. Chegando ao canto do Tortuga. Aqui é o Rock Point. Praia do Éden. Praia de Sorocutuba. Praia do Mar Casado e Praia do Pernambuco. Aqui é a Praia de São Pedro, Praia das Conchas, Praia de Porangá. Olha as prainhas antes de chegar na Praia Branca. Olha a Praia Branca aí. Pronto, pousada aqui. Vertioga. Verificada aqui no equipamento. Vamos decolar de novo. Chegando na Praia de Riviera de São Lourenço. Aqui fica o Rio Itaguaré. Olha que beleza. Chegando ao destino final no Rio Guaratuba. Pisciclo básico, nunca pouso de cauda. Quase me arrebentei. Pisciclo básico de Legenda Adriana Zanotto